Hi there, beleza? Teacher Sala aqui e nessa aula eu quero te ensinar algo que eu venho usando com os meus alunos e que tem dado super resultado, que é treinar a pronúncia do inglês com o Google. Sim, você já deve conhecer o Google, o Google é um dos caras mais famosos aí, né? É o mestre onde a gente pergunta tudo, qualquer coisa pra ele. E com o aplicativo você pode treinar a sua pronúncia do inglês e também de qualquer outro idioma. É claro que o Google ainda não substitui um professor, assim como eu, porém a tecnologia artificial está evoluindo a cada dia que passa. Simplesmente pra você treinar a sua pronúncia do inglês usando o Google Translate, você deve simplesmente escrever a palavra em português, se você ainda não sabe inglês, ouvir a pronúncia várias vezes até você memorizar e depois fazer o inverso, falar em inglês e ouvir a pronúncia em português. E assim você terá a certeza de que você está falando a pronúncia perfeitamente. É claro que eu não sou um fã de traduzir frases, mas você pode depois evoluir pra pequenas frases, escrevendo as pequenas frases em português e ouvindo em inglês. E o bom é que o Google jamais vai mentir pra você dizendo que a sua pronúncia está perfeita se ela não estiver. Oh, Johnny, very good. Sua pronúncia está muito boa. Oh, Billy, eu adorei. Você está indo muito bem. O Google jamais vai falar assim com você. Sendo assim, você poderá treinar. Eu mesmo estou aprendendo japonês e alemão usando o Google. Feliz aniversário, meu amigo. Alles guten zugenbordstag, my friend. Feliz aniversário, meu amigo. Então, é isso aí. Fica a dica pra você treinar bastante aí o seu inglês ou qualquer outro idioma que você queira. And good luck. Se você gostou dessa dica e quer aprender como eu evoluir no inglês até chegar aqui, clique aqui embaixo e você vai poder fazer o download do meu e-book gratuito. Cinco segredos pra você aprender a falar inglês. É isso aí. Thank you very much. And I see you in the next class. Bye, bye.